Continuando aqui a mostrar Essa coleção Que a Som Livre lançou A partir de 1978 Disco 78 E que durou De 78 a 84 Essa coleção E por falar nisso Vocês sabem o ano que foi lançado Esse disco 78 Sabe o que eu lembrei aqui De um personagem chamado Pedro Bo Claro que foi em 78 Vamos estar aqui E nós estamos ouvindo aqui Aba No em mim No em mim No em mim Nessa época O Aba Estava no auge Um dos grupos mais gravados De vários idiomas Não em mim Tchau, tchau, tchau. Vou botar mais para o final. Agora a próxima música que iremos ouvir é com Dino, com Nico. Esse aqui. She's sweet, she's somebody. Ela é doce. Ela é alguém. Oh, pass away. Won't fall apart. My heart. Feels so bad. She looks so sad and she cried. She's sweet, she's somebody. She's sweet, she's somebody. Aqui está o disco Genuíno, 78 Rotações por Minuto. E o homônimo dele, o disco 78, que é uma coleção com coletâneas de cantores da época, do momento. E esse momento era em 1978. Agora vamos botar a música Estância, com esse cantor aqui, Malcolm Forrest. Malcolm Forrest. Floresta. 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 Amém. 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 Termino aqui mostrando um resumo deste grande disco que marcou uma época, uma era, disco 78, com grandes cantores da época românticos ou de música eletrônica de discoteca da Som Livre. Amém.